O Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central de fiscalizar operadoras de cartão em sentido estrito só surgiu em 2013. Os ministros da segunda turma reformaram o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e julgaram improcedente o pedido do Ministério Público Federal para condenar o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central às obrigações de regulamentar e fiscalizar as empresas operadoras e administradoras de cartões de crédito ligadas ou não a bancos. Ao recorrer ao STJ, o Banco Central e a União alegaram que as operadoras não poderiam ser caracterizadas indiscriminadamente como instituições financeiras. O relator, ministro Mauro Campo Belmarques, explicou que é necessário distinguir as operadoras de cartão em sentido estrito, que tem o papel de intermediação entre cliente e instituição financeira para fins de quitação de fatura não paga e que essa intermediação não tem natureza financeira, porque não são captados valores de forma direta no mercado. Ao dar provimento aos recursos da União e do Banco Central, foi destacado que anteriormente à edição de lei em 2013 que define normas para o setor, não havia definição legal que obrigasse os recorrentes a regular e fiscalizar atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, porque a intermediação que elas fazem não tem natureza financeira.